O botão próprio é filmar, eu não... Tá baixando. Uma hora da tarde e a acerração começa a baixar no sapateiro. Mas a chuva está chegando. A chuva está vindo. Já começam a me perguntar se foi uma boa ideia. Mas já estamos na última subida. Com duas pausas. Uma hora de caminhada. Tem gente que fala que eu subi em três. Gordo, subentário. Beleza. Muito bom fugir da Babilônia. Muito bom. Um, dois, três, quatro. A última subida. Parte mais alta. Tô no meio do nada agora. Até daqui a pouco. Dá pra dar uma beludinha.